Eu já venho falando faz tempo, né? Vai dar merda isso aí, hein? É até repetitivo, às vezes, as minhas introduções do Palmeiras. Mas é o que, de fato, eu acho, né? Eu venho trocando ideia com... Inclusive, vou mandar um abraço para os membros aí, né? Já sobe a plaqueta dos membros. O Pedrão, monstro sagrado, já foi no Instagram. O Perinão, e aí? Vai ter react hoje? Vai ter. Vai ter que ter. Vai ter tempo que eu não faço react. Nada melhor que fazer react da torcida, que tem 80% de inscritos no canal. É palmeirense, né, velho? E aí? Então, vamos dar um abraço aí. Deixa na tela o clube de membros. Para o Jonas, para o Luciano Palmeirense, que todo mundo conhece o Luciano Palmeirense. Para o Neytan, que é monstro. É só palmeirense os monstros aí. Então, é o seguinte. Falei para o meu tio. O meu tio veio no final de semana. Ele estava reclamando do empate com o Galo. Eu falei, mas vocês estão de sacanagem, velho. Você está reclamando desse time aí? Eu não vou nem falar do meu, velho. Ó. 4x0 no Botafogo. Eu gosto do Botafogo, hein, velho. A galera do canal tem bastante Botafogo. Isso eu gosto pra caramba do Botafogo, velho. Inclusive, tem uma rapazinha do Botafogo que prometeu uma camisa pra mim no Botafogo. Até hoje os caras não mandaram, hein, velho. Ó, vou fazer o seguinte. 4x0 Palmeiras no Allianz. Os caras assumiram a liderança passando cor. Isso que está uma sacanagem, né, Vitor? Isso é uma sacanagem, velho. Eu fiquei nervoso. Nem é o Corinthians que jogou. Eu estou nervoso, velho. Ó, vou pôr aqui o fone. Vamos ver o que aconteceu aí, vai. 4x0 o react sem clubismo. Então se inscreve aí que é de graça, velho. Deixa o like aí. A galera do Palmeiras que é forte no canal. Vídeo do GE está aqui embaixo. Toma direito ao Toro, que a situação já está feia, né, velho. Vamos analisar aqui, então. Vamos lá, rapaziada. Ó o Canu, ó o Canu, ó. Palmeiras recuperou a bola. Ixi, lá o primeiro ao Rony. Pegou o Gatito. Gatito é o goleiro? 1x0 Palmeiras. Calma, pelo amor de Deus. Muito rápido. É o Gatito no gol. Eu metei aqui, velho. É uma droga. Pedido, pedido. Opa, tem que anular mesmo. 1x0 anulado. Ó o Lua dando facão. Olhando lá, jogou do outro. O mundo não é mais o mesmo. Dudu. Scarpa, que é bom de bola. O Rony acertou o chute. Eu falo, acabei de falar. O mundo não é mais o mesmo. Rapaz, ainda bem que o Rony... O Rony meteu no gol, né, velho. Se é um cara bom de bola ali, o Palmeiras é campeão do mundo, velho. Aí eu já não sei também, né, velho. Aí eu também tô falando demais. Eu falo muita bosta, né. Chute de longe. O Everton pegou. Ó o Yama, que é bom de bola. Errou a saída pra queimar a língua do Perinão. Dudu é bom de bola. No pau, velho. 1x0. Os caras acertaram a trave. É muito cara bom de bola, velho. Esse Dudu é um chato do caramba. Bom de bola. Scarpa vai fazer o gol. Só tapa o Scarpa que é de Hortolândia, né, velho. Um abraço pro Scarpa que é padrinho de casamento do Degão Rigo ou Degão do Scarpa. Eu não sei. Também não me interessa. Mora aqui em Hortolândia. Come traquinas, conecto condensado. É monstro. Olha o tapa dele, ó. Na frente do Catito. Do Gatito que é monstro. Olha lá. O Palmeiras de novo, ó. O Rony. Que é rápido, né? É rápido. Quer ver? Nossa, que milagre, velho. Bolão pra área. Dudu. Defesaça do Gatito. Falei que o Gatito é monstro, hein. Ó. 2x0. Palmeiras em cima. Bola na trave. Goleiro pegando e gol. Rony de novo. Ah, aí é paga. O Perinão falou que o Rony é bom. O Rony é ruim. O Rony meteu 2. Olha lá. O Palmeiras de novo, velho. Não tá dando tempo nem respirar, velho. Tá parecendo o Brasil e a Alemanha. Olha lá. Chute. Nossa, o que que é isso, velho? Agora é segundo tempo. Deixa eu dar uma respirada aqui. Calma aí. Deixa eu pausar um pouco. Dando até dor de cabeça, velho. Rapaziada. O que é que eu falo o negócio? Eu parei aqui. Comecei no segundo tempo. O Botafogo chegou a primeira vez no com segurança de falta. Tô com saudade, sabe do quê? 2012, velho. O Rony tava lá ganhando o Libertadores. Tinha ganhando o Campeonato Brasileiro. Foi pra final do Mundial. Ganhou o Mundial. E o Palmeiras caindo. O Palmeiras pra Série B, velho. É isso que eu gosto. Agora não dá, velho. Nós estamos num momento aqui. Ah, eu não sei, velho. Foi quanto tempo que o Rony não ganha o Campeonato? 2019, Paulistão. Também ganhou sem merecer também. São Paulo pipoca pra nós. Essa é a verdade. Que você não tinha perdido, né? E, pô, os caras... Ah, eu não sei. Olha o que os caras tão fazendo com o Botafogo. O Texter lá injetou a grana, velho. A galera tá motivada aí. O time tava até se encaixando, né? E aí os caras... Olha o que o Palmeiras tá fazendo aqui, velho. 3x0 no primeiro tempo. Bola na trave. Gatito pirou dois milagres. E o Corinthians não ganhou do Cuiabá. Que é um remendado. Que é um cara que jogou no Corinthians. Que o Corinthians dispensou, velho. Bom, vamos lá. Vou soltar de novo aqui, né, velho. Olha lá. Bola na frente. Rafael Navarro. Que é ex-Botafogo, né? Olha lá. 3x4. Ah, não. Tá impedido. Tá impedido. Ele deu uma cavada ali, hein. Olha lá. Até é demais. Ele vai trazer um outro atacante. Que eu vou fazer o que o rival acha, hein. Que o meu parceiro Afonso manda um abraço pra ele. Com o Afonso tem que se passar a gente até em Paris, né, velho. Empresário, né. E não é mais membro do canal. Não sei porquê, né. O cara vai pra Paris e não é membro do canal, né, Afonso? Sou fanfarrão. Aqui eu falo a verdade mesmo, velho. Cruzamento, Botafogo. Opa, no pau, hein. Na trava e o Rony tirou de bicicleta. Wesley. Ih, pedalou. Quer ver? Olha lá. Eu vou parar, velho. O cara pedalou igual o Robinho. Olha lá quanta pedalada. Oito, deu nove. Deu nove, hein. Nove ou dez. Jogou na gaveta. Aí é demais. Eu não aguento. Vou parar o vídeo, velho. Botafogo no ataque. Quem que é o Chai? Chai. Bateu cruzado pra fora. Rapaz, acabou, né. Acabou. Eu não sei o que falar. Não sei o que eu falo. Eu não tenho o que falar, velho. Um vareio, um massacre, um rolo compressor. Que, diga-se de passagem, o Corinthians tomou do Palmeiras também, né. Na Arena Baruíri. Foi 3x0 pra ser uns nove, né, velho. Mesma coisa o Botafogo hoje. Eu não aguento mais a situação. O canal tá indo bem pra caramba. A galera do Palmeiras adora o Perinão, velho. Os caras elogiam. Os caras viram membro. Os caras deixam lá. Os caras é monstro, né, velho. Pelo menos isso. Porque eu ficar vendo o Palmeiras ganhar é demais, velho. Eu não tenho paciência pra isso. Então, pelo menos, a rapaziada do Palmeiras... Os caras são monstros, né, velho. Faixa preta. E que, pô, o Palmeiras começa a perder também. E vocês continuem no canal, pelo menos, né. E que isso, esse dia, venha logo. Porque vai dar merda isso aí. Eu falei pro meu tio, vai dar merda. Isso aí é capaz do Palmeiras ganhar uns três campeonatos aí, velho. Já ganhou um, né. Já ganhou dois. Ah, vou... Ó, tchau. Falou. E aí